12 horas e 22 minutos, solta a sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer informações da nossa roda policial. O Juscelio, o pai, vai trazer agora as prisões de pessoas envolvidas com crime aqui na capital. E o Juscelio vai trazer as informações. Olha, são pelo menos quatro... Ah, não! Essa história que o Juscelio vai trazer aqui são prisões de homens envolvidos num assalto à agência dos Correios em Urucará. O assalto aconteceu no último dia 6 de março e é destaque que a gente vai trazer para você. Acompanha aqui, Juscelio, o pai está na tela. Foi isso mesmo. São os cinco homens suspeitos de tentar furtar uma agência dos Correios no município de Urucará, no interior do Amazonas. Eles foram interceptados ontem durante a ação da Polícia Civil na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações e também de policiais civis do município de Urucará. É uma quadrilha considerada de alta periculosidade. Como nós podemos ver, eles estavam aqui uniciados de todo o equipamento aí que eles arrombaram a agência dos Correios, a única agência dos Correios do município de Urucará. Todo o material aí que eles usaram, esse alicate, também os discos de serra e também as luvas que eles usavam aí até esta serra aqui. Todo esse material foi apreendido em posse desses homens que foram apresentados hoje. Aqui da esquerda para a direita, o primeiro é o Alcides Rodrigues da Chaga, ele que tem 30 anos, e o JC José Souza da Silva. Esse JC é considerado de alta periculosidade pela Polícia Civil. Inclusive, segundo ele mesmo comentou, ele saiu há três semanas da cadeia e já participou aí de vários assaltos aqui na capital e também em municípios do interior do estado. Outro também considerado de alta periculosidade pela polícia é o Rosinaldo Ribeiro dos Santos. Além dele, foram presos também o Josué Queiroz Meira e o Edenilson de Almeida dos Santos. Eles foram apresentados agora há pouco e quem vai falar mais sobre o caso é o delegado Adriano Félix, delegado titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Delegado, os criminosos, a maioria deles foram interceptados na M010, nas proximidades do município de Rio Preto da Eva. Perfeitamente. Logo após a investigação realizada em cima do JC, nós percebemos que eles, juntamente com outros quatro indivíduos, iriam para o município de Itapiranga ou Urucará. E a partir daí, a equipe da DRF começou esse trabalho investigativo, onde constatamos realmente que eles praticaram um furto qualificado na agência dos Correios e no intuito de levar o dinheiro que continha dentro do pofre. Agora, como é que foi a ação deles lá na agência, delegado? Porque, como o senhor falou, eles atuaram todo o final de semana lá na agência daquele município. Primeiramente, eles planejaram, encontraram a residência onde ele ficaria, que seria a propriedade do Alcides, e a partir daí começaram a estudar o estabelecimento, de que forma, por onde entrariam, adentrariam, o horário que adentrariam. E a partir daí, na madrugada de sábado para domingo, duas horas da manhã, eles conseguiram arrombar apenas a parede que dava acesso à agência dos Correios. E na segunda, na madrugada de segunda-feira, eles conseguiram arrombar a porta de ferro para chegar até os cofres. Mas, felizmente, não tinha dinheiro naquela agência, naquele momento. Agora, o senhor também comentou da situação do JC. Ele é um suspeito aí considerado de alta periculosidade. Esse presidiário saiu há pouco tempo da cadeia. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o JC. Quem é ele, delegado? O JC é um indivíduo realmente de alta periculosidade, que ofende claramente a garantia da ordem pública, que já foi preso pela equipe da DRF duas vezes em 2015. Uma no roubo da FUNAS, onde eles renderam vigilantes na Avenida da Civargas, e foram até a agência da FUNAS e estouraram vários caixas eletrônicos do Banco do Brasil, levaram coletes balísticos e revólveres dos vigilantes. Em outro momento, juntamente com dois indivíduos de Joinville, eles alugaram um avião no Aeroclube por 10 mil reais e se deslocaram até o município de Manicoré, onde praticaram um roubo à agência do Banco do Brasil. Então, a gente pode perceber que esse indivíduo está enraizado não só dentro do Estado, como fora do Estado, com outras associações criminosas especializadas em roubos a caixas eletrônicos e cofres. Muito obrigado ao delegado Adriano Félix, então, Marcelo Asmal, J.C., pequenininho, mas perigoso, especializado em assaltos a grandes estabelecimentos e também nas agências bancárias e agências dos Correios aqui da capital e também dos municípios do interior do Estado. A quadrilha foi autuada pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa e devem seguir aí para o Centro de Detenção Provisória Masculina, no quilômetro 8 da BR-174. Juscelio Paiva, para o Agora. Obrigada, Juscelio Paiva. Eles arrombaram o negócio, quebraram a cara porque não tinha dinheiro lá. Tá pra ti? 12 horas e 27 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Agora a gente muda de assunto, muda aqui um pouquinho de assunto. A gente vai falar com você que está aí do outro lado, principalmente que está vivendo aqui no nosso Estado do Amazonas e sempre torcendo para que o Estado melhore. O governador do Estado, José Melo, mandou uma mensagem para a gente aí em homenagem a esse dia tão importante, ao Dia das Mulheres. Foi a Brasília para trazer melhorias para o nosso Estado e não podia deixar passar esse dia tão importante para as mulheres amazonenses. Vamos ouvir o que ele falou aqui na tela. Olá, Márcia. Inicialmente, eu queria desejar a você e a todas as mulheres do Amazonas toda a felicidade do mundo. E dizer que é uma alegria muito grande o meu governo ter as mulheres participando de forma efetiva do meu governo. Quero dizer que eu estou aqui em Brasília cuidando de manter os empregos da Zona Franca de Manaus. Não só isso, mas também permitir que novos empregos surjam. Por isso, nós estamos aqui nos ministérios próprios, do Ministério da Indústria e Comércio, do Ministério da Ciência e Tecnologia e amanhã teremos uma audiência com o Presidente da República para defender a questão dos PPBs, para defender a vinda de novas empresas para o Distrito do Estado de Manaus. Portanto, um abraço grande e boa sorte aí para o Amazonas. E mais uma vez, mulheres, Deus as abençoe a todos. Obrigada, governador José Melo, obrigada a todo mundo que deseja nesse dia tão importante um feliz Dia Internacional das Mulheres. Quero aproveitar para mandar um beijo muito grande para a Robertinha Bindá e para o Mara Augusto. E mandar um beijo para a Aldenise, Aldenise, que é a mãe da Lili, da nossa Lilizinha aqui, dona Denise. E um beijo para a dona Maria José Formoso, que é a avózinha da Ingrid Formoso, que está fazendo aniversário hoje. É Maria Nazaré Formoso, um grande beijo, está fazendo 78 anos. Olha, 12 horas e 29, um beijo para a dona Linda também, que é a mãe da nossa querida Priscila Gama aqui. 12 horas e 29 minutos, a gente vai chamar o Bruno agora, que está lá trazendo as histórias dessas mulheres lindas lá do Abrigo São Vicente de Paulo. Bruno, é contigo. Mas é assim, a gente vai conhecer agora a dona Ormisa Batista, de 77 anos. E assim, para encerrar esse nosso passeio aqui com essas mufovas, o que é mufovas? Mulheres fortes e valentes que estão aqui até hoje, lutando com a vida e fazendo aí o que há de melhor. A gente vai conhecer a florista. Cadê ela se esconder? A gente está entrando aqui na casa dela. Cadê a senhora, dona Ormisa Batista, de 74 anos? Tudo bem com a senhora? Tudo bem. E, ó, a gente vai encerrar com ela. Sabe por quê? Porque ela simplesmente faz artesanato. Ela faz flores, Marcia Laysma. Mostra para a gente aqui, dona Ormisa. Mostra para a gente aqui, ó. Olha só. Só trabalha com... Sempre trabalhou assim? Hã? Só sempre trabalhou com... Trabalhei com flores. Fazendo. Fazendo flores e vendendo. E hoje quero parabenizar todas as mulheres pelo dia de hoje. Com flores. Olha só que emoção, hein, gente? Com flores. A dona Ormisa, ela está há 11 anos. É uma das moradoras mais antigas aqui do São Vicente. O São Vicente existe há 37 anos, né? Há 37 anos. E hoje, com 27 idosos, 16 mulheres. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Sua linda, feliz dia da mulher. Olha só, ela mora aqui, faz artesanato. Quanto custa uma florzinha dessa? Olha, meus santos, você... Olha, cada flor é 3 reais. 3 reais. Quanto custa uma florzinha, aliás, a senhora também é devota, né? Sou devota de Nossa Senhora, Sagrada Família. Eu acho que ela que me trouxe aqui. Acho ou não que sim? Foi através de um sonho que a senhora veio parar aqui? Sim. Mas eu não posso falar, né? Você emociona, né? É, eu tive um sonho. Então, esse sonho, Sagrada Família. Tá certo. Obrigado, viu, dona Ormisa. Você deseja mais uma vez que você elige outra mulher para todo mundo? É... Ela tá emocionada. Um beijo. É, eu... Olha só, tá emocionada. Não sei falar mais. É, um beijo. É, um beijo também. É, parabéns... Eu quero parabenizar todas as mulheres pelo dia de hoje. Com flores. Muitas flores. Me dá uma flor aqui também. Um beijo. Agora a gente vai conversar rapidinho para encerrar, para entregar lá para o estúdio. Eu vou conversar com a diretora aqui do local, aqui do São Vicente. É a diretora Adlize Araújo. Adlize, a gente sabe que o lar, ele precisa, né, de ajuda. Sim, com certeza. Como você pode ver, né, esse tempo de chuva nós temos uma dificuldade muito grande. A casa existe há 37 anos. Então, precisamos de uma reforma no telhado, na parte elétrica. Como você pode ver, a casa toda está com goteiro. Então, a você, colaborador, né, que esteja disposto a nos ajudar. Nós temos aqui o telefone para você entrar em contato, 3625 7569. Ou, se você quiser fazer a sua doação em espécie, nós temos aqui a conta do nosso... O número da nossa conta, agência 0320, dígito 4, 042 80 14 8. Seja o nosso amigo, venha nos ajudar a dar a melhor... Melhor estadia para o nosso idoso. E parabenizar também todas as mulheres nesse dia especial. Tá certo, muito obrigado. Feliz dia da mulher. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Parabéns também pelo trabalho de vocês e que possam nos ajudar sempre. Obrigada pela companhia, pela parceria de vocês. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. E olha só, a gente fica por aqui, Márcia. A gente contou aí as histórias dessas mulheres que fazem, fizeram e vão continuar fazendo a diferença para todos que moram aqui na cidade e para todo mundo. Feliz dia da mulher para você. Obrigada, Bruno. Feliz dia da mulher para as mulheres da sua vida também. E, gente, olha só. Que histórias lindas. Sabe o que eu aprendi nessa entrada do Bruno agora aqui? Aprendi a ter perseverança. Aprendi a sorrir diante das dificuldades. Aprendi que a gente precisa aprender a fazer, a ter alguma coisa para fazer, não importa em que idade, com que idade nós estejamos. E, principalmente, aprendi a devoção. A gente vê essas mulheres crentes, mulheres que acreditam em Deus, que estão aí nessa luta de todos os dias, trazendo muito sorriso, muito exemplo, muita alegria, muita felicidade. E, olha, gente, lembra que eu falei na quarta-feira de cinzas, que era o início da quaresma, e que muitos católicos fazem sacrifícios pessoais, como passar fome, ficar sem tomar refrigerante, ficar sem carne, não sei o quê? Faça um sacrifício financeiro. Vá até a casa de apoio São Vicente de Paulo e compre esses artesanatos. Presenteie a sua mulher, presenteie a sua mãe, presenteie a mulher da sua vida de uma maneira diferente, ajudando essas senhoras que estão ali, trazendo tanta alegria e, principalmente, trazendo essa felicidade toda para todo mundo. Então, o que a gente tem para dizer nesse dia de hoje? Obrigada. Obrigada pelo exemplo que vocês estão dando. Obrigada por estar todo esse tempo, nessa vida inteira, trabalhando duro para sustentar seus filhos. Estar todo esse tempo, na vida inteira aí, vivendo nesse mundo, passou por dificuldades, sobreviveu a essas dificuldades e está dando sorriso. Nesse dia em que muita gente homenageia aí, taxistas, homenageia as motoristas de ônibus, homenageia cobradoras, mulheres lutadoras de todos os dias, que são jovens e que têm uma vida inteira pela frente, se Deus quiser. Nesse dia, a gente quer homenagear essas mulheres que já viveram essa vida toda e ainda têm tanta alegria para dividir e para ensinar. Parabéns a todas as mulheres que já estão na melhor idade, mostrando, dando esse exemplo de alegria, de felicidade e de atividade. Um grande beijo para todas vocês. Com essas imagens, a gente vai para o intervalo e volta já já.